Eu nasci na Paraíba Foi criado num sertão Na cidade serra branca Terra do meu coração Coidade de cinco anos Eu já lutava em meu torrão Coidade de cinco anos Eu já lutava em meu torrão Trabalhava na fazenda Nunca me faltou o pão Mudei pra cidade grande Lá que foi desilusão Trabalhava lá num todo E nunca juntei um dos pão E o pobre do Paraíba Tem sofrido como um cão E o pobre do Paraíba Tem sofrido como um cão Até que chegou um dia Eu me lembrei do meu sertão Saudade bateu no peito Lembrando dos meus irmãos Pensei comigo esta vida Pra mim não dá medo não Trabalhar o ano todo E nunca juntei um dos pão Trabalhar o ano todo E nunca juntei um dos pão Pois a fama da saudade É quem me faz retomar Para rever minha terra E meu povo abraçar Ô querida Serra Branca Jamais eu vou te deixar Qualquer dia eu vou voltar Para rever meu lugar Ô querida Serra Branca Jamais eu vou te deixar Qualquer dia eu vou voltar Para rever meu lugar